Tão sem dinheiro, a conta estourou É fim do mês, patrão pagão Sou brasileiro, trabalhador É fim do dia, o prazo inspirou Conto com a vossa compreensão Não sou desonesto, me vacilou Bota na conta, eu moro aqui perto Quebra é sair, depois eu acerto Faz uma pendureta pra mim, faz uma pendureta Faz uma pendureta pra mim, faz uma pendureta Bota na conta, eu moro aqui perto Faz uma pendureta pra mim, faz uma pendureta Faz uma pendureta pra mim, faz uma pendureta Faz uma pendureta pra mim, faz uma pendureta Amanhã a gente acerta Viva Mussum, Viva Mussum Viva Mussum, Viva Mussum Mussum, 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 Mussum Música